Na casa da Ana Paula moram cinco pessoas, três adultos e duas crianças que usam muita energia elétrica. Minha mãe fica o dia todo em casa, então a gente sempre usou bastante. Então sempre veio um valor, para mim, considerável caro. A conta de luz da publicitária sempre foi alta, em torno de 400 reais. Mas no último mês que a bandeira tarifária estava amarela, a conta veio ainda mais cara. Um susto mesmo, foi desesperador. Quando chegou a conta, eu fiquei apavorada. Nós estamos pagando absurdo de energia elétrica. Se identificou com esse aumento? Pois é, mas pode se preparar que a conta de luz vai aumentar ainda mais. A bandeira tarifária amarela vai continuar em junho, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. E é justamente na bandeira amarela que vai ter uma alta de 50%. A bandeira amarela passou de R$ 1,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh. O patamar da bandeira vermelha 1 passou de R$ 3,00 para R$ 4,00, alta de 33%. Já no patamar 2 da bandeira vermelha, cada 100 kWh consumidos vai custar R$ 6,00, um aumento de 20%. A Ana Paula não quer nem imaginar para quanto vai subir a conta da família. Se esse mês já veio com esse valor tão mais alto e agora com as notícias de que vai ter mais aumento, então nós vamos chegar a pagar um valor, vamos pagar uma prestação de um carro por mês. O custo extra na conta é cobrado em períodos em que a produção de energia fica mais cara no país. Para economizar, a ANEEL recomenda que o consumidor fique atento, tomar banhos mais curtos, diminuir o uso do ar-condicionado, não deixar a porta da geladeira aberta e nem luzes acesas sem necessidade. Desligar o ar-condicionado, passar roupa só uma vez na semana, reduzir nos banhos, para ver se a gente consegue diminuir um pouco aí. E olha que eu estou achando complicado, não sei se a gente vai conseguir não. Obrigado. Obrigado.